Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! O maior upgrade do sistema de câmera pro até hoje! Tela Super Retina XDR Compromotion para uma experiência mais rápida e responsiva. Shippa 15 Bionic com velocidade impressionante. 5G ultra rápido. Design resistente. E um salto imenso na duração da bateria. Nova CPU de 6 núcleos com muito desempenho. O iPhone 13 Pro é resistente a respingos, água e poeira e foi testado em condições controladas em laboratório. Link do produto na descrição.